Então vamos então a Copa do Mundo com a seleção da Suécia de Zlatan Ibrahimovic. Ele tá convocado! Nosso grupo tá na sua tela, Georgia, Arábia, Saudita e Uruguai. Fora esses, tem todas as seleções campeãs do mundo e as fortes também que não foram campeãs. Já organizei a seleção da Suécia Ibrahimovic de centroavante e vamos jogar com 3 atacantes. A seleção não é tão forte, mas também não é tão fraca. Começamos a jogar a partir das oitavas de final e pra quem não sabe, é a cada jogo o nível é aumentado. E se chegarmos na decisão, será no Lenda. Ibrahimovic é brigado com a seleção Suécia e com os caras que organizam tudo, mas aqui a gente convocando, ele já mete 4 gols no primeiro jogo, mas é no nível fácil. Seleção já classificada na segunda partida, no segundo nível, o iniciante, 7x0 pra cima da Arábia Saudita. Pra ver que já no nível normal o sistema é diferente, 0x0 contra o Uruguai. Terminou então a primeira fase, Suécia e Uruguai avançaram e bora ver quem são os confrontos. Faz a eliminatória, nada mais nada menos do que a última campeã da Copa de 2018, a França. E se passarmos, pegamos Portugal ou Turquia, o Brasil tá contra a Holanda. O estádio tá lotado e pra você que curte esse tipo de experimento, já fizemos com várias seleções. Argentina de Messi, Noruega de Haaland e tantas outras. Sá de Mané lá com o time de Senegal, a seleção senegalesa. E também, cara, já fizemos até com o Egito de Salah e vários outros que eu não me lembro agora. Mas bora pra cima nesse. Detona no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e confira o Geração Gamer 2. O nosso canal secundário de futebol também. Bola rolando. Comando, dominou linha de fundo. Vai tentar o drible, marca a ação, puxou, ele vai dar pênalti. Penalidade máxima, um pênalti idiota que eu fui fazer. Achei que ele ia sair da bola. Vamos pegar do Pogba. Vai que é tua, meu goleiro. Bate, bate, bate. Vamos pegar, vamos. Não! Aí, gol da França. 1x0. Tem o Lemar de novo. Limpou, bateu, goleiro, defendeu. Apesar do nível ainda não ser o mais alto, a seleção francesa é apelona demais aqui no jogo. Benzema tocou, hein? Bapê bateu, o goleiro defendeu e agora a gente já tá com o zagueiro no ataque. O jogo é de 5 minutos, não dá pra respirar muito, não dá pra pensar em outra coisa a não ser empatar esse jogo quanto antes. Boa bola, agora vai. Roubaram, né? A gente tava muito à frente do cara. Ele ainda fez a falta, o juiz deu a falta ao contrário. Falta pra França. Temos bola tomada ali, lançamento, ele tá livre, ele vem. Tem opção do camisa 10, um bolão pra ele, preparou. O Riz defendeu. Vamos meter essa bola pro Ibra, o goleiro vem saindo, o Ibrahimovic, golaço. Golaço da seleção sueca. Zlatan Ibrahimovic roubando essa bola no lançamento, o cara bugando. Bola veio de boa, o Kanté ficou pra trás. Toma, Hugo Lloris. Vamos bater com o Fosberg que é 83. É melhor que o Ibrahimovic. Fosberg na batida. Nossa senhora. Terminou o jogo, a gente vai pra prorrogação e eu não vou mexer em ninguém por enquanto. Tem passada ali, tem bola lançada. Vai tomando ou não? Vamos caprichar que a gente vai ter mais uma chance. E pode ser agora, e vai ser agora. Vem de tabela, vamos lá. O Ibra tá passando, tá marcadaço, mano. Vai, vai, bolão pro Ibrahimovic. Bola com o desfio, é gente. É gol da Suécia. E Zlatan Ibrahimovic decisivo como nunca a gente vira na prorroga. Lançaram, olha a França, segundo tempo. Defendeu e vamos recuar o time que a gente tá com ele muito ofensivo. Tem falta perigosa, olha o Griezmann levantando o segundo pau. Desviou, goleiro. O goleiro saiu catando mosca. A bola não saiu, segue o lance e tá valendo tudo. Goleiro bate pra frente. Ibrahimovic pra tentar disputar a volta com a França. É pressão, eles sabem que precisam do gol. Vai, boa, bola agora. Pra matar, mano, cadê o resto do time? Não tem ninguém, não tem mais ninguém, mano. Tem beleza, ficou ela no IAD. Bateu, guardou. Eles empatam o jogo. A França é muito apelona aqui no jogo. Até no nível que ainda não é o mais difícil. Os caras acham, mano. Espaço, jogam como se estivesse no Lenda. Empatam o jogo aos 119. Vamos ter mais essa bola. Limpa ali, toca. Vem de tabela, recebe. Kimbenpê marcando. Opa! Para o jogo. Fazer o que, bebê? A gente vai pros pênaltis e vamos colocar esse cara pra bater ali. O melhor que temos é esse. Não tem outra coisa. Bora ver o que vai dar nessa disputa de pênaltis. Quem começa é a Suécia. E vem na bola aí o nosso camisa 10. É hora de soltar a pancada. Fecha o olho e enche o pé. Barrinha no máximo. Mas no meio do gol, não. No meio do gol, não, cara. 1x0 a gente poderia estar abrindo o placar agora. Anthony Griezmann. Vamos pegar. Vamos pegar. Vai que é tua, meu goleiro. Vai que é tua. Ah, nossa. Eles são enjoados. Bateram no meio, como a gente. Só que eles fizeram, né? Vai, meu zagueirão. Camisa 4 na bola. Preparou o Goulorris no gol. No meio. Vamos lá. Empatamos. Nós temos que pegar essa bola. Vai. Agora, 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 agora. Ah, pegou. Boa. Olha o homem. Olha o homem. Zlatan e Ibrahimovic. Para soltar o pancadão. Para soltar o porrete. Vem para a bola. Para bater de direita. Nossa, a gente bateu bem para caramba. Mas o goleiro buscou. Segue vantagem. Agora, se a França converter com o Tolisso. Ele vai bater no outro canto. Ele vai no outro. Ele vai no outro. Pegamos. Vamos lá. Vamos lá. Respira fundo. Respira fundo e forte. Vem para bater de canhotinha. O Goulorris está indo em todas. Verdadez, ele foi de novo, mano. Mas o cara não erra um canto. E é o Dembélé. Se fizer, vai ficar dramático. Se fizer, ele fez. Ah, agora, acabou de vez. Vamos lá, cara. Vamos lá. A gente está praticamente eliminado. Tem que fazer e pegar o próximo. Vai, meu camisa 8. Acabou. Aqui não tem reset, mano. Tamo junto sempre. E até a próxima. Passamos. Pela primeira vez, a gente foi eliminado nas oitavas.